Eu sei cantar tão bem, acho que vou gravar um DVD. Com esta música, eu ganharei o Oscar em 2024. Agora, vou cantar pra vocês a música que eu ganho, cinema internacional. Eu me amexo muito, eu me amexo muito, mexendo muito. Eu me amexo muito, eu me amexo muito, mexendo bumbum. Eu me amexo muito, mexendo bumbum. Você acha que eu gravo, que eu falo igual? O rei jura que sou eu. Se você não compartilha os meus vídeos é safadinho, compartilha com o rei jura, que sou eu, gravar mais vídeos pra vocês. Obrigado, beijão no macarrão, arroz e feijão. Obrigado.